Atenção, a historinha a seguir não é recomendada para as pessoas com bom senso. Veja por sua conta e risco. Josué! Ah, é o Zojo, meu gêmeo maligno de outra dimensão. Fala, o que você quer? Você atacou a minha vila, hein? Que vila? Minha vila no Coin Master, eu estou falando. Ataquei por quê? Nada, nada, eu só queria saber se você atacou a minha vila. Ah, bom, pensar que você gostar do jogo. Quer dizer, ninguém gosta desse jogo. Esse jogo, na verdade, é uma merda. Eu sei, então eu vou embora, tá? Então tá, tchau. Não liga pra ele não, Koi, eu ainda te amo. Fala, galera, certo? Quem me fala é o Game.com. E eu estou aqui para gravar vídeo para vocês falando sobre o Koi Master. Eu acho que todos aqui vocês devem conhecer o Koi Master, ou uma das milhares de propagandas que passam em cada vez que você vai assistir um vídeo. É uma propaganda meio chata e repetitiva pra caramba. Tipo, é... Isso! Aquela é a Jennifer Lopes. Aquilo é Koi Master? Aquela é a Jennifer Lopes jogando Koi Master? Eu mesma, Jennifer Lopes. Isso aqui é o Koi Master. Você são a Julia e o John? Como você sabe? Eu ataquei a vila de vocês. Ai, que honra. Como assim? Eu tô brava. Mas é o melhor dia da nossa vida. Obrigada pelas moedas. Estou economizando para Biker Bar Village. Koi Master. E essa é uma das milhares de propagandas do Koi Master que existe por aí. Essa daí tem esse casal aí de... Parece dois robôs esse casal aí. O engraçado, cara, é que esses caras conseguiram contratar, mano, a Jennifer Lopes, cara. Como que a Jennifer Lopes teve coragem de aceitar um papel desse, irmão. E essa daí não é nenhuma das propagandas que a Jennifer Lopes fez. Essa daqui, que eu acho que é a mais famosa, também é feita pela Jennifer Lopes, velho. Cara, eu já assisti tanta essa propaganda, velho. Que ouvi a Jennifer Lopes falando. Você invadiu minha vila? Minha vila do Koi Master já virou parte da minha rotina, velho. Cara, essa propaganda, ela é muito, sei lá, irritante, velho. Não é que ela seja irritante, seja mal feita. Não, não. Ela é até que bem feita, mas ela fica irritante porque você já viu ela tantas vezes. Tantas vezes. E as vezes que você vê, mano, dá uma raiva tão grande você, cara. Mas nenhuma dessas duas propagandas que eu mostrei aqui foi uma afronta tão grande e tão terrível quanto essa. O que a gente traz aqui hoje? Eu acho que eu tô perdendo a cabeça. Eles arruinaram a minha vila no Koi Master. Terry, você está sendo paranoico. Sua vila tá legal. Estão todas atrás de mim. Ninguém está atrás de você. Agora sai desse telefone, vai. Os caras tiveram a audácia, mas a audácia de zoarem com o verdadeiro mito, a lenda Terry Crews, ou o Julius, ou o pai do Chris, velho. Mano, esses caras não se estão mexendo com fogo, irmão. Mano, os caras conseguiram até contratar, velho. O Terry Crews, irmão. Mano, um dos atores que eu mais admiro, velho. Sem brincadeira nenhuma, velho. Eu sou um grande fã do trabalho do cara, velho. Mano, o Terry Crews, cara. Os caras conseguiram fazer propaganda de Koi Master, velho. Mano, até os caras da loja de penhores de um programa que passa na Story Channel. Mano, não conseguiram ficar longe de Koi Master, velho. Os caras contrataram até eles pra fazer propaganda de Koi Master, irmão. Mano, cara. Pra que você não sabe que a loja de penhores é um lugar onde você vende ou compra coisas caras e coisas raras, irmão. Até eles estão fazendo propaganda de Koi Master, irmão. Mano, e os caras só estão contratando as pessoas famosas por aí, velho. E é isso, velho. Eu acho que esse jogão comprou de todos os porcos do mundo pra tentar dominar o mundo. E o mundo ser um lugar só com porco, só. Porque Koi Master é um jogo sobre porco. Então eles estão tentando dominar o mundo aí. E é isso, velho. Mas enfim, cara. Falando no sério agora. Velho, eu não sou nenhum especialista em marketing. Mas eu acho, eu acho que você ficar repetindo a mesma propaganda mil vezes toda vez que você vai assistir um vídeo, velho. Eu acho que a pessoa vai acabar se irritando e não vai querer mais consumir o produto que você está divulgando, certo? Mano, eu vi tanta propaganda de Koi Master, mas tanta propaganda de Koi Master que eu falei. Ah, quer saber? Eu vou baixar esse jogo pra ver como que é. Mas depois como eu baixei eu vi que o jogo era um lixo, velho. O jogo era uma merda. A jogabilidade de jogo, né? Era muito boa. O estilo também é um estilo muito que eu curto, tá ligado? É um estilo meio... sei lá, mano. É um banco meio... Ah, meio merda, tá ligado? Então eu fui lá e apaguei o jogo. Eu acho que a estratégia dos criadores do jogo é contratar pessoas bem famosas mesmo pra fazer a propaganda pra compensar a merda que é o jogo, tá ligado? Tá, cara. Como eu não sou nenhum especialista em marketing como eu disse, vou fazer o que eu sei de melhor que é zoar, mano. Eu vou pegar imagens de Koi Master, das propagandas de Koi Master e vou zoar, mano. Vou fazer algumas coisas com os atores de Koi Master, das propagandas, tudo. E é isso, velho. Tá, galera. Esse daí que eu falei agora é uma desculpa, na verdade, porque o roteiro do vídeo não ia ficar muito grande. Ia ficar com uns 8 minutos ou 7 minutos por aí, se eu falasse ele. Então eu resolvi pegar e tacar o Danis pra essa parte do roteiro, que não teria muito importante eu fazer uns bagulho meio sem sentido. E decidi simplesmente zoar as propagandas de Koi Master e é isso. Essa foi a minha desculpa que eu inventei na hora. Galera, já separei três imagens aqui pra gente zoar. Essa daqui é essa daqui do Jennifer Lopez, essa daqui da tendente lá, do caixa lá. Essa daqui do dois casal de robôs que eu falei e essa daqui do cara lá que perdeu o abacaxi pra Jennifer Lopez. Vamos começar então com a da Jennifer Lopez. Vamos vir aqui em texto e imagens. Como que ela faz propaganda de Koi Master, eu decidi transformar ela em um porquinho. Como? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos pegar aqui, vamos entrar aqui, vamos colocar a cor rosa aqui nesse círculo aqui. Vamos ver se eu consigo achar um rosa perfeito aqui. Bom, ainda vamos diminuir um pouco aqui a opacidade. Vamos diminuir a opacidade desse daqui também. Vamos vir aqui e escolher o rosinha. Vamos ver se agora vai ficar bom na cara dela. Ainda vamos encaixar esse círculo aqui na cara dela, galera. Aqui, vamos encaixando aqui. E é isso, aqui ó, ficou perfeito. Agora vamos colocar o cadeadinho. Vamos vir aqui no emoji. Eu deixei separado alguns emojis que eu vou usar. Como esse daqui, que eu vou usar pra colocar no nariz dela aqui, ó. Vamos colocar aqui o nariz de porquinho nela, porque ela tem que virar um porquinho, certo? Vamos vir aqui, ó. Encaixar aqui bem, aí ó. Perfeito. Vamos ver se tá bom. Vamos só virar aqui. Ela virou um porquinho. Provavelmente eu vou usar essa imagem no thumbnail do vídeo, porque eu acho que ficou muito... ficou bom. Então vamos vir aqui. Eu acho que esse rosa devia ficar um pouco mais claro, galera. Mas já foi, né? Vamos salvar aqui na galeria. Vamos vir aqui pra outra. Vamos vir aqui pra atendente. A atendente, eu tô achando que ela tá com uma cara um pouco de assustada, tá ligado? Vamos pegar esse emoji aqui de assustadinho aqui. E vamos vir aqui mexer na opacidade do emoji. Deixar bem claro mesmo. Aqui. E vamos encaixar esse emoji na cara dela aqui, ó. Vamos encaixar. Esse tá ficando... Não, tem que descer um pouco aqui mais pra baixo. Aqui. Assim, assim. Aí, ó. Acho que tá bom. Só dar uma arrumadinha aqui nos cantos, no lateral. Eita, pego. O negócio aqui tá ficando estranho. Pera aí, galera. Vou arrumando tudo aqui e eu já volto. Aí, ó. Pronto aí, galera. Eu acho que assim ficou bom. Agora vamos sair. Eu vou aplicar aqui. E vamos guardar aqui na galeria. E vamos transformar esses dois aqui. Eu disse que eles pareciam um casal de robô. Porque eles falam assim... Aquela é a Jennifer Lopez. Aquele é o Coimester. Aquele é o Jennifer Lopez jogando Coimester. Os dois parecem dois casais de robô. Então vamos transformar eles num casal de robô. Aqui eu tinha sempre... Tem essa parada aqui. Um emojizinho de robô. E vamos colocar na cara deles. O que eu tô fazendo aqui é a coisa mais simples do mundo. Só mexendo na opacidade e colocando aqui na cara deles. Tá ligado? Vamos dar uma mexida aqui. Aí, ó. Já era. Tá quase ficando bom aqui já. Aí, ó. Perfeito, perfeito. Já era. Tá bom assim. E vamos só colocar o cadeadinho ali pra não ficar mexendo. Vamos pegar outro emoji de robô. Será que deve ter outro emoji de robô? Um emoji diferente de robô? Se não tiver, vai esse mesmo. Mas se tiver, vai ser bom, né? Pra diferenciar um pouco. Eu acho que não tem. Só vai ter um. Então vamos usar esse daqui mesmo. Então vamos mexendo aqui na cara dela. Dele não. Dela não. É dele. Vamos colocar aqui na cara do nosso querido amigo robô careca. Brincadeira. Aí, né? Vamos vir aqui, ó. Vamos colocando aqui. E aqui. E eu acho que assim tá ótimo. Eu acho. Eu creio que assim... Eu acho que tá... Não. Eu acho que eu tenho que aumentar um pouquinho mais a opacidade. Do emoji aqui pra ficar bom. Vamos aumentar um pouquinho mais a opacidade. Eu acho que assim tá bom. E aqui também. Nenhuma coisa. Vamos aumentar um pouquinho mais a opacidade. Do emoji. Eu acho que agora sim ficou bom. Agora sim tá bom. Tá perfeito. Vamos salvar aqui, ó. Tá perfeito não, tá? Porque tem uns par de coisas aí. Porque perfeito nunca vai ficar, né? Então vamos vir aqui. E vamos transformar esse cara aqui. Esse cara aqui. Ele tá... Ele... A Jennifer Lopes roubou o abacaxi dele, certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui. E vamos pegar um emoji de... De carinha meio que triste aqui. Vamos pegar esse emoji aqui. Vamos mexer um pouco mais na opacidade. Deixar a opacidade do emoji um pouquinho menor. E eu acho que assim tá bom. E vamos colocar na cara dele aqui. Porque ele tá triste. A Jennifer Lopes roubou o abacaxi dele. Não pode. Vai confiar na Jennifer Lopes, irmão. Ela vai roubar seu abacaxi mesmo, filho. Brincadeira. Então vamos... Vamos... Vamos ajeitando tudo aqui. Se bem que o sorriso dele foi direção ao bigode, né, velho? Mas não. Tem que ficar... Na direção da boca, assim, ó, galera. Eu acho que assim tá bom. Vamos só dar uma diminuída aqui, ó. Assim. Aqui agora sim. Tá perfeito. Tá bom pra caramba. Agora aqui, né, vamos vir e vamos pegar um emoji de abacaxi. Vamos mexer aqui na opacidade. Vamos virar aqui, tá ligado? Colocar aqui. Aqui eu acho que tá ótimo. E vamos... Vamos pegar uma mão fechada. Eu já até separei todos os emojis aqui. Então tá muito fácil fazer isso. Tá ligado? Vamos diminuir aqui, ó. Eu acho que assim tá ótimo. Tá perfeito. Não, não, não. Tem que diminuir mais. Esse daqui tem que diminuir bem mais. Tem que diminuir mais o abacaxi também. Porque o abacaxi tá ficando muito grande. Ficou muito grande, quer dizer. E vamos mexendo assim, ó. Pra encaixar tudo aqui perfeito. Aí, né, puxa um pouquinho. Aí já era aqui, ó. Perfeito. Nem que a mão estivesse segurando o abacaxi. Aí nós vamos vir aqui. E vamos colocar aqui tudo na cor branca. Aqui já foi. E aqui já foi. Certo, ok. Vamos pegar esse negócio aqui de balãozinho. Vamos vir aqui. E colocar uma meio que uma sombra. Vamos ver aqui, ó. A distância da sombra. Assim, eu acho que tá bom. E vamos vir aqui, ó. Aumentar bem esse negócio aqui. Não, não dá um tanto assim, né. Deixa um pouco pequeno. E vamos colocar aqui. Não, diminui um pouco mais. Vamos vindo. Aí já era. Eu acho que assim tá bom. Agora, né, vamos aqui em escrita. E vamos até escrever aqui, ó. Vamos escrever. Meu abacaxi. E já era. Meu abacaxi já tá escrito aqui. E vamos acrescentando aqui. Né? Então vamos acrescentar aqui. E já era. Eu acho que assim tá ótimo. Vamos colocar o cajadinho. E tá pronto. Já zoei todo mundo aqui. Ah, tem que salvar na galeria isso daqui. Já zoei quase todo mundo aqui. Quase não, né. Todo mundo aqui. E peraí. O bagulho sumiu aqui. Dos negócios aqui. Ah, mas deixa. Eu acho que tá salto na galeria lá. Então não tem problema não. Então agora nós vamos ver o resultado final. E esse aqui foi o resultado da Jennifer Lopes. Esse daqui da atendente do caixa de Jennifer Lopes. Esse daqui dos dois casais de robô. E esse do cara que perdeu o abacaxi pra Jennifer Lopes. Mas galera, esse foi o resultado de cada um aí. Galera, se tem algumas partes do vídeo que eu falo. O meu baixo que eu tava gravando. Era umas duas e pouco da madrugada. Então eu tinha que falar meio baixo. Senão eu podia acordar minha mãe. Se eu acordar minha mãe eu vou acabar ficando sem perna. E sem braço. E sem cabeça. Brincadeira. E é isso galera. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Tenham gostado. E deixa seu like aí. Se inscrevam no canal. E é isso galera. E comenta alguma coisa aí pra ajudar na divulgação do vídeo aí. E é só isso que eu tenho pra falar por hoje. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. E tchau. 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 Tchau.